Marcos capítulo 3, nós veremos do versículo 1 ao versículo 5, eu selecionei uma pequena perícope, um pequeno trecho da Bíblia para estudarmos hoje e o tema da nossa mensagem é curando as atrofias da vida, então a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 3 do versículo 1 a 5, a palavra de Deus diz assim, noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio, depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar, mas eles permaneceram em silêncio, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a sua mão e ele a estendeu e ela foi restaurada. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira lição que nós já podemos retirar está lá no versículo 3, leia comigo o versículo 3, o versículo 3 diz assim, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o centro, levante-se e venha para o meio. A primeira lição é que Jesus olha para as pessoas diferente da forma que nós olhamos, Jesus honra os humildes, Jesus exalta os desprezados, Jesus traz para o centro das atenções àquele que é rejeitado. Quando nós olhamos para esse contexto, o contexto que envolveu essa história, uma pessoa com deficiência era uma pessoa que era tida pela teologia da época como uma pessoa amaldiçoada. Você já parou para pensar o quão terrível é esse peso? olhar para você e ouvir dos seus pais, dos seus amigos, da sua igreja, das pessoas que estão ao seu redor, que Deus te amaldiçoou, que Deus lançou sobre a sua vida algo terrível. E você começa a viver com isso, e você começa a implantar essa mentira no seu coração como se fosse uma verdade, e todas aquelas pessoas olhando para você, e todas aquelas pessoas te rejeitando, e todas aquelas pessoas da igreja não aceitando você do jeito que você é. E de repente você descobre que naquele dia tinha um profeta, um homem de Deus, alguém que estava fazendo algo sobrenatural acontecer. O seu ensino era diferente de todos os outros. Os seus argumentos não eram argumentos tidos ou usados por palavras, mas por experiências e vida. O seu próprio ser exalava uma paz que nenhum outro tipo de professor tinha ao ensinar qualquer coisa. Então você, de alguma forma, você dá um jeito de entrar na sinagoga, porque você com uma deficiência nesse período não podia fazer isso. Uma pessoa com deficiência só era atendida se ela estivesse quase morrendo. E ela recebia então uma ofertinha, uma ajuda, algo para ela comer, algo para ela vestir, para que ela tivesse uma morte digna. Então ele não foi convidado para estar ali. Ele não foi aceito. Ele foi rejeitado. A vida inteira, inclusive nesse momento. Mas o que Jesus faz? Jesus pega aquele homem, um homem cheio de dor, cheio de marcas, de tristeza, cheio de um sofrimento causado por tantas palavras terríveis e o traz para o meio, e o traz para o centro, e o honra e o exalta. Vocês estão rejeitando, mas eu quero que vocês olhem para ele. Vocês estão rejeitando, mas eu quero que vocês observem esse homem. Eu não sei quantos de vocês já recebeu alguma palavra de rejeição, alguma palavra de dor, alguma palavra que causa uma dor tão terrível, mas tão profunda no seu coração, que toda vez que você lembra daquilo, a vontade que dá é de chorar. Quantos pais, às vezes, falam sem pensar, ô menino, você é muito burro, você não vai conseguir mesmo. E essas palavras ficam aí, ecoando no nosso ser e se tornando um farol apagado, mas que nos conduz para um lugar de tristeza, de dor. Quantos de nós já acharam até que foram rejeitados por Deus? Porque a família não está indo muito bem, os negócios não estão indo muito bem, as situações de vida, os relacionamentos, as coisas que envolvem a nossa história não estão indo muito bem, então onde está Deus? Mas aí, de repente, algo sobrenatural acontece. As coisas mudam, o cenário muda, tudo se torna extraordinariamente incrível. E você não tem outra explicação. É Deus agindo na minha vida. É Deus fazendo milagre. Não é possível. Isso não poderia cair do céu assim, dessa forma, se não fosse Deus. Deus te traz para o centro. Deus te levanta o rosto. Deus te toma pelos braços. Te carrega no colo. Dá as mãos para você e diz. As pessoas que estão ao seu redor, podem não te valorizar, mas eu te vejo. Eu me importo com você. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Talvez, você nunca foi importante para o seu pai. Você nunca foi importante para a sua mãe. Você nunca foi importante para o seu chefe. Você nunca foi importante para o seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Você nunca foi importante para os seus filhos. Mas eu vou dizer que alguém quer levantar o seu rosto. Alguém te vê com importância e não com rejeição. Jesus honra esse homem. Jesus honra esse homem. Jesus valoriza esse homem. Jesus traz esse homem para o centro das atenções. Jesus, ao fazer isso, diz. Você é importante para mim. Jesus diz ao fazer isso. Eu me preocupo com as suas dores. Eu sei o que você está sentindo. Mas não termina por aí. Porque você olha para o texto ainda no versículo 4. E a palavra de Deus diz assim. Depois Jesus lhes perguntou. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Os homens que poderiam fazer alguma coisa por esse outro homem sofrido. Estavam impedidos pela sua tradição. Os homens que poderiam fazer alguma coisa por esse homem sofrido. Estavam impedidos pela sua religião. Os homens que podiam fazer a diferença na vida desse homem sofrido. Não olhavam para ele como um homem sofrido. Mas como um maldiçoado. E o rejeitavam. Então, quando nós olhamos para esse versículo. Para essa história. Nós descobrimos. Que as tradições. A religião. Os nossos dogmas. Não podem impedir. As expressões do amor. Na nossa vida. No nosso coração. As pessoas parecem que estavam mais preocupadas com as tradições. Do que com a vida desse homem. As pessoas parecem que estavam mais preocupadas. Com a obediência a alguma coisa. Do que com a obediência ao amor. Ao cuidado. A proteção. A dignidade que esse homem precisava receber. Uma expressão que seja. As tradições. As religiões. Os nossos dogmas. Não podem impedir. O amor de se expressar. Este homem estava sofrendo socialmente. Provavelmente ele não conseguia emprego. Não podia ir à igreja. Não podia ir à igreja da época. Não tinha esposa. Não tinha filhos. Duas coisas importantíssimas para a sua época. Ter esposa e filhos. Logo, ele morreria. E o seu nome desapareceria da história. Este homem era oprimido pela teologia, pela religião da época. Pois ela afirmava que se alguém nascesse com alguma deficiência, esse alguém era amaldiçoado por Deus. A igreja que tinha o papel de ajudar, só piorava as coisas. Aqueles que conheciam as escrituras que tinham o papel de ajudar, só estavam piorando as coisas. Mas, às vezes, nós também agimos assim. Nós olhamos para as outras pessoas como inferiores. De certa forma, olhamos para elas como amaldiçoadas. Como pessoas que não merecem atenção. Você olha para alguém de uma classe social diferente da sua. E, se ela for de uma classe superior, ela merece a sua atenção constante. Mas, se ela for de uma classe inferior à sua, você a rejeita, você não dá conversa. Você olha para alguém de uma cor diferente da sua, você rejeita porque é diferente da sua. Você olha para alguém que talvez tenha um intelecto, uma forma de expressar a sua inteligência diferente da sua. E é que ela não pode entrar no teu círculo de relacionamento, porque ele não tem, talvez, a capacidade intelectual para entrar no teu círculo de relacionamento. Você olha para pessoas com deficiência e não se importa com isso, porque, na realidade, essas pessoas, de certa forma, são amaldiçoadas. E você continua engrossando o caldo dos religiosos. E você continua engrossando o caldo daquelas pessoas que impedem o amor de se manifestar de alguma forma. E você continua olhando para as pessoas de cima para baixo. As coisas não mudaram muito. No versículo 5, ainda, nós descobrimos outra verdade. Irado, Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, irado e entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Quando nós olhamos para esse versículo, nós descobrimos que Jesus quer curar as nossas atrofias. Mas isso não é fácil. Você acha que foi fácil para esse homem tirar a mão, talvez, de dentro da sua roupa e colocar, expor a sua fraqueza para que todas as pessoas que estavam ao seu redor ouvissem? Você acha que foi fácil para esse homem expor a sua limitação, a sua deficiência, para que todas as pessoas que estavam ao seu redor que a vida inteira o condenaram, o vissem? Então, não é fácil para você reconhecer, às vezes, que o seu casamento está atrofiado. Não é fácil para você reconhecer que a sua fé está atrofiada. Não é fácil para você reconhecer que a sua busca por Deus está atrofiada. Não é fácil para você reconhecer que o seu serviço a Deus está atrofiado. Não é fácil para você olhar para o seu coração e reconhecer que você mesmo está atrofiado, que a sua devoção está atrofiada, que todos os seus relacionamentos estão atrofiados, porque você é egoísta demais, orgulhoso demais. Ninguém pode me ensinar nada. Atrofias como essas são muito comuns às igrejas. Atrofias como essas são muito comuns nos nossos dias, não é verdade? Mas o fato é que quando nós olhamos para essa história, e esse homem decide se expor, dizendo e estendendo a sua mão para que todo mundo veja, ele está dizendo assim, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer algo diferente. O Senhor pode resolver e curar a minha atrofia. Mas Ele pode resolver e curar a sua atrofia. Quando os seus relacionamentos com pessoas estão atrofiados, Ele pode curar. Quando o seu amor está atrofiado, Ele pode curar. Quando a sua família, o seu casamento está atrofiado, Ele pode curar. Quando os seus sonhos se atrofiaram por algum motivo, Ele pode curar. Quando o seu olhar das coisas estão atrofiados, Ele pode curar. No final desse encontro, esse encontro de Jesus com esse homem, esse homem é restaurado em todos os sentidos. Esse homem é curado em todos os sentidos. Não foi apenas uma mão atrofiada que foi restaurada, mas foi um coração machucado. Foi uma história cheia de manchas. Foi uma vida inteira. Foram sonhos que voltaram à tona. Foram situações que eram improváveis, que voltaram a surgir como esperança de vida. Então, hoje, eu queria orar por você, eu quero orar por você, que, de alguma forma, carrega no seu corpo, na sua alma, na sua mente, na sua história, alguma atrofia. E nós vamos orar para que Deus toque nessa vida atrofiada, nessa fé atrofiada, nesse casamento, nesse coração, para que você, ao ser tocado pelo Senhor, experimente uma cura integral, não somente uma área da sua vida, mas que toda ela seja alcançada pelo Senhor. se você é essa pessoa, eu vou pedir para você se colocar de pé aí onde você está. Nós vamos orar para que Deus faça esse milagre na sua vida. nós vamos orar para que o Senhor, nós vamos orar para que o Senhor, quando você estender diante dEle, a sua limitação, ele mesmo te restaure, ele mesmo te restaure, ele mesmo te fortaleça, ele mesmo te cure. vamos orar para que o Senhor seja alcançada pelo Senhor. Vamos orar assim? Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua Palavra, que é tão especial, que é tão viva. eu quero te louvar a Deus porque esses encontros que o Senhor teve com pessoas, eles são desafios para o nosso próprio encontro contigo. mas eu quero pedir Deus que o Senhor veja o que esses meus irmãos e irmãs estão estendendo agora diante do Senhor. Alguns estendem o seu casamento, alguns estendem a educação dos seus filhos, alguns estendem os relacionamentos interpessoais, alguns estendem os negócios, alguns estendem os sonhos, alguns estendem a sua história. que carrega marcas tão profundas de dor, palavras tão agressivas e de morte, que só o fato de lembrar, já causa uma tristeza terrível. Por isso Deus, eu te suplico que veja essas atrofias, da mesma forma que o Senhor um dia curou aquele homem, que o Senhor cure esses homens e mulheres aqui. que o Senhor comece a trabalhar nos corações deles, nas suas casas, e que eles sejam restaurados em nome de Jesus. que essas famílias não sejam mais as mesmas, que essas vidas não sejam mais as mesmas, que esses sonhos comecem a se realizar, a concretizar, e que todos os dias o Senhor os acompanhe e guarde cada um deles. que todos os dias eles experimentem mais do Senhor. Que todos os dias o Senhor se revele de forma indiscutível. Faz isso, meu Deus. Faz isso, Senhor. abençoa as nossas vidas dessa forma. É a oração que nós fazemos. No nome santo, no nome poderoso de Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém.